E aí, pessoal? França e a gente mais uma vez aqui na live de ontem, que era pra ser ontem, mas acabou sendo hoje. E tivemos que transcribir a live pra hoje, pessoal. Geralmente a gente faz a live de domingo, mas resolvimos transcribir ela pra hoje. Hoje é o dia do grande sorteio disso aqui, pessoal. Nosso kit, super kit da Inove Sua Obra. A Inove Sua Obra é parceira do canal Azulejista, parceira das redes sociais Azulejista em geral. E também patrocinadora do curso Azulejista. Nós estamos preparando um curso já em vias de ser lançado aí, pessoal. Estamos preparando esse curso aí pra vocês. Já tá beirando já pra ser lançado o curso aí. E a Inove Sua Obra é patrocinadora do nosso canal. E ela tem fornecido pra gente aí todo o suporte necessário pra nós aí. Pessoal, vamos lá. Ali Dias, boa noite, Iracy, Jefferson, Everton, Jonathan. Sejam bem-vindos. Vamos aguardar o pessoal chegar um pouco mais aí. E enquanto o pessoal tá chegando aí, pessoal. Everton, Jefferson, estamos todos aí. E queria falar um pouquinho com vocês, pessoal, sobre a Inove. A Inove Sua Obra é uma revenda online, tá? É uma loja online. É www.inovesuaobra.br E ela é a revenda oficial da Ludin Plus, que é a empresa de niveladores, né? Que tá fazendo esse mega sorteio aí pra gente. Lembrando a vocês que o sorteio não é só o kit de niveladores, pessoal. É o kit de niveladores com mil clips, aí da milimetragem que vocês escolherem. Também com as cunhas, o alicate. Fora esse kit mil, pessoal, ainda nós vamos ter... As cunhas são 300 cunhas, né? Ainda tem a haste de bateria argamassa. Tem o suporte pra régua também. Top de linha. Então, pessoal, super kit. Vocês já entraram lá na página da Inove, já se cadastraram. Estão na expectativa, assim como eu também. E daqui a pouquinho nós vamos anunciar o ganhador aí. Mas antes, pessoal, só queria falar um pouquinho mais a respeito da Inove. Eu tô aqui no site da Inove. Se vocês tiverem computador aberto aí, entra aí, ó. www.inovesuaobra.com.br Ou pelo celular mesmo, tá ok? Eu vou copiar o link aqui e vou colocar aqui na descrição. Quero que vocês entrem comigo lá no site pra vocês verem uma coisa, ó. Vou colocar aqui, deixa eu ver. Ah, o link da Inove tá aí, pessoal. Quem tiver online aí, pessoal, entra aí no site da Inove que eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Aqui no site da Inove, você é um site super moderno, super bonito, pessoal. Pra você comprar seus kits aí sossegados, seu kit, seus kits de reposição, suas cunhas. É só clicar aqui, abrir, colocar lá na cestinha, despachar pelo correio rapidão pra na sua casa. Mas a Mood in Class, pessoal, e a Inove Sobra, elas têm três tipos de nivelador que eu queria mostrar pra vocês aqui, ó. É só vir aqui na aba Nivelador de Piso. Logo aqui no início, né, tem a logomarca da empresa embaixo, Nivelador de Piso. E aqui, pessoal, tem o seguinte, ó. Primeiramente, aqui tem o Kit 1000, que é esse kit que vocês estão vendo aqui. Só pra vocês terem uma ideia, pessoal, esse kit é um baita no kit, cara. E vocês estão aí, o ganhador vai levar aí na faixa, não só o kit, mas outros itens também. Aí, pessoal, vocês têm aqui, ó, as cunhas Max, Fit e E. Temos aqui a cunha Max. A cunha Max, pessoal, é uma cunha mais robusta, tá? Acompanha também o tipo de Clips pra ele também. E ele é indicado pra pisos de grandes dimensões, até 1,20x1,20. Então, aqueles pisos de 90x90, 1x1, 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 1x1,20x1,20, nós recomendamos, pessoal, o nivelador Max, ok? É só você entrar aqui, você vai ver as diferenças aqui. Aí, você tem também, pessoal, o nivelador Fit. O Clips e a cunha Fit, ele é um pouco, ele é mais slim, né? E ela é indicada pra porcelanatos até 60x60. Então, o revestimento de parede, 30x60, porcelanatos, os tamanhos até 60x60, indicamos o nivelador da linha Fit. Então, nós temos a linha Max e a linha Fit. E nós temos também, pessoal, os Clips da linha Eco. A linha Eco, pessoal, é uma linha de niveladores. Ela tem na sua composição, além do material virgem, também, material reciclado. Então, ele fica mais barato por ter uma parte da composição do material ser reciclado, então ele barateia um pouco mais o custo. Então, é bem interessante pra você que quer economizar um pouquinho mais aí, pessoal. Indicamos a linha Fit Eco, também indicado até porcelanato 60x60. E temos também, pessoal, uma novidade, que é as cunhas e clips para mármore e granito. E aí, você pode usar o piso para as cunhas e clips para mármore e granito, também naqueles porcelanatos importados, pessoal, que vem aquele 1x1, né? Ele é bem grossão. A cunha normal, geralmente, não pega, porque o porcelanato normal, ele vai ter uma variação entre 9 a 11 milímetros. Mas aquele porcelanato de 1x1, ele vem em uma camada de praticamente uns 15 milímetros. Então, a cunha normal não pega. Então, essa cunha de mármore e granito, ela vai tranquilamente, pessoal, porque ela já é indicada acima de 12, de 20 milímetros, né? Qualquer mármore e granito, ele tem 2 centímetros de espessura. Então, já consegue atingir aí. E você pode usar porcelanatos de grandes dimensões com uma espessura um pouco mais grossa, então você pode usar essa linha da Mood Plaza e da E9 em sua obra para mármore e granitos no seu porcelanato aí também de grande dimensão, que seja um pouco mais grossa aí, beleza? O site da E9 é super moderno, pessoal, e é facinho, facinho. É só clicar aqui, botar no carrinho, passar o cartão de crédito ou boleto bancário e chega aí via Sedex para você, se você tiver com mais pressa, ou o transporte normal demora um pouquinho mais, dependendo da região do país que você estiver, mas também fica mais barato o frete, né? Então, nós indicamos aí para você os niveladores da Mood Plus, que é a empresa que está fazendo esse mega sorteio para a gente, pessoal. Sorteando para vocês aí, super kit no ninho, mais haste de bater a argamassa, mais suporte de régua. E temos aí a linha Max, até 1,20 por 1,20, a linha Fit, 60 por 60, a linha Fit Eco, até assentamentos de porcelanato até 60 por 60. E temos também a linha para mármore e granitos, que você também pode usar naqueles porcelanatos bem mais robustão, aquele grandão importado a 1 por 1, 1,20 por 1,20, que seja mais grosso. Aí essa linha de mármore e granitos aí vai ser a ideal para você. Deixa eu voltar aqui na página agora, pessoal. Falar um alô aí para a galera que estava aqui com a gente. Vamos ver aqui. Parece que tem gente. Boa noite, França, tudo bem? Cristiano Sanders, olá. Iracy, boa noite, tudo bem? Josenildo, Hélio Prates, e aí, mano, beleza? Tamo junto, vamos ganhar, isso aí. Todo mundo está querendo ganhar, pessoal. Iracy Mendain, adoro seus vídeos, muito obrigado. A gente faz com muito carinho, estamos tentando sempre melhorar aí para vocês, pessoal. Aproveitando, quem estiver online já manda o like, manda o dedão no like ali para dar uma força para a gente aí, pessoal. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês aqui. O ganhador, estou só esperando chegar o WhatsApp aqui direto da fábrica lá. A fábrica vai escolhendo o ganhador e vai mandar o nome do ganhador para mim por WhatsApp. Daqui a pouquinho eles mandam para mim aqui, estão segurando um pouquinho, está aqui na expectativa para vocês aí, quem vai ganhar esse super kit. Lembrando, pessoal, que você entrou na página de captura da Inove e deixou seus dados, assim que anunciar o ganhador, a própria empresa vai entrar em contato com você que for o ganhador, pessoal, porque você já deixou lá seus dados, seu e-mail, seu telefone, então ela vai entrar em contato com você para você passar certinho mesmo o esquema de endereço e tudo, para ela poder despaixar esse procurso para você. Pessoal, lembrando, o ganhador tem que fazer um vídeo para a gente recebendo o kit, mandando aí para a gente, posta nas redes sociais, notifica o canal Osilegista, notifica o canal de sua obra, recebi aqui, valeu, abre a caixa, mostra realmente que não é brincadeira não, que o kit é de verdade mesmo, o pessoal fica aí na expectativa. Por quê? Porque outros sorteios como esses, de outros patrocinadores, pessoal, já virão, nós já tivemos, aqui promovemos sorteios no canal de produtos, né, já tivemos uma mega promoção com a Quartosulite, que presenteou a nossa amiga Kate Molina aí com uma serra maior da Maquita, agora nós temos um mega do sorteio aqui com a Multiplase em nome de sua obra, pessoal, dando esse super kit de ferramenta para você aí chegar o laço no seu porcelanato, e estamos trabalhando com outros patrocinadores para ter mais sorteios aí ao longo dos meses à frente aí, acho que no próximo mês já vai ter um outro sorteio também, estamos trabalhando duro aqui. Agora eu queria falar um pouquinho com vocês, pessoal, sobre o nosso curso de Osilegista. Vocês sabem que o Go Osilegista, né, o canal Osilegista está preparando um super curso, pessoal, um curso online em que nós vamos passar para vocês nossos 20 anos de experiência profissional, então, esse curso foi gravado em obra, tá, nós temos obras aqui na nossa região, nós estamos aqui trabalhando com a nossa equipe e estamos gravando o nosso dia a dia. Então, pessoal, o pessoal tem perguntado para mim, França, qual que é a diferença do seu curso para um curso presencial numa escola? Pessoal, a diferença básica, primeiro, o nível de conhecimento. Eu sou feliz em dizer, pessoal, que ao longo desses 20 anos, eu acumulei bastante experiência profissional, por quê? Vou explicar para vocês por que é interessante o meu curso baseado no conhecimento que eu tenho. Eu comecei com o meu pai, trabalhando com 16 anos. Depois, o meu pai me indicou para mim trabalhar com um amigo da família, que era Osilegista profissional, era o melhor Osilegista da região. Tinha 16 anos de idade, pessoal, já peguei na desempenadeira pela primeira vez. Foi amor à primeira vista. Eu vi ele trabalhando, eu me apaixonei pela profissão. E fiquei dois anos trabalhando com esse Osilegista e assimilei muito conhecimento, a ponto de eu comprar as minhas próprias ferramentas e começar pequenas reformas e pegando cada vez mais conhecimento. Só que não parou por aí. Depois que eu comecei a trabalhar por conta, eu comecei a prestar serviço para algumas pessoas e comecei a prestar serviço para construtores, porque a minha região é uma região de grandes condomínios, tem muitos condomínios aqui de residências de alto padrão. Comecei a me especializar um pouco no porcelanato, que ainda era novidade na época, né? Nem todo mundo colocava, por incrível que pareça, quando eu comecei, nem todo mundo colocava porcelanato em casa. Porcelanato naquela época era um artigo de extremo luxo, pessoal. Então eu comecei, eu posso dizer que eu peguei bem no início mesmo da era do porcelanato, eu peguei bem no comecinho. Mas aí, pessoal, tinha um representante de uma marca de porcelanato aqui na minha região que me conhecia. E ele me chamou para trabalhar com ele, depois de uns 10 anos que eu já era Osilegista, ele me chamou para trabalhar com ele como representante da marca. Então, nossa, eu fiquei dois anos afastado da profissão, mas como gerente de uma empresa que focava só em alto padrão, porcelanato de alto padrão, por produto importado, produto nacional. E a gente era representante de uma grande marca de porcelanato aqui no Brasil. E eu gerenciava as obras, eu media, fazia o planejamento de qual piso ia em cada residência, fazia toda essa parte de gerenciamento de produto, fazia o pedido do produto na fábrica, quando o produto chegava, as carretas de piso chegavam em Rio Preto. Era eu que ia lá com as notas fiscais, entregava nas obras, explicava para os PVs, pessoal, esse piso aqui você vai sentar descendente, esse aqui naquele, a paginação é essa e tal. Então, era um trabalho, assim, muito focado no conhecimento técnico dos produtos. Eu também era responsável nessa época pela assistência técnica ao cliente. Então, como eu trabalhava diretamente com a representação da empresa, não para estar aqui na minha cidade, eu era o responsável técnico de avaliar alguns, se havia problema na obra, se foi mal executado ou não, era eu que ia lá. E quando o pessoal chamava para dar um pulo lá na obra, o pessoal achava que fosse um carinha de terninho e tal, né? E chegava eu lá e falava, olha aqui a galocha, deixa eu ensinar para você como é que é esse piso aqui. O cara já ficava assim, ô, mas você sabe essa tua piso? Eu falo, sou zoologista, parceiro. Então, é assim, vamos explicar para vocês, isso aqui é assim, esse aqui é assim, você colocou esse piso aqui ao contrário, aqui você tem que seguir a seta, explicava tudo para o cara, o cara, pô, valeu, cara, obrigado aí, que pena que a gente tem poucas pessoas como você aí para orientar a gente. Então, eu fui ganhando conhecimento. Nesse meio tempo, eu visitei fábricas de piso, visitei fábricas de argamassa, fui conhecendo detalhes da produção, tinha reuniões com representantes, então a gente abriu a mente sobre os materiais. Quando eu voltei para o assentamento, o conhecimento que eu tinha adquirido na parte teórica era muito grande. Isso me ajudou muito a continuar na minha carreira como zoologista profissional. Foi se somando conhecimento prático que eu já tinha, conhecimento teórico que eu aprendi, juntou tudo isso, foi para onde? Nas redes sociais, pessoal. Foi quando eu abri o meu primeiro site, o Azulegista, que está no ar até hoje, com 700 matérias já publicadas. Se você quiser dar uma olhada no site, é oazulegista.blogspot.com.br. Você vai ver lá nossos editoriais, informações técnicas, e agora também os vídeos, porque como a gente já tinha site, a gente abriu o canal no YouTube, que é o canal que vocês estão agora, o canal Azulegista, e eu transfio parte desse conhecimento para vocês por meio dos vídeos. Só que tem muito conhecimento, pessoal, conhecimento pesado mesmo, de parte técnica de produto, de como fazer o corte, como... Por que uma argamassa X não pode ser sentada no produto Y, etc., que fica muito difícil de explicar no vídeo de cinco minutos. Então, a gente precisa criar uma estrutura para explicar isso de maneira bem séria e bem didática. Foi quando eu iniciei, então, a produção do meu curso, que vai ser lançado, se Deus quiser, até semana que vem, nós já vamos estar lançando ele aí, pessoal. Então, eu tenho muito conhecimento para passar para vocês. Só que não dá para passar em vídeos curtos de cinco minutos. É coisa muito técnica, é muito pesada. Então, quem se interessa pelo nosso curso hoje, pessoal, não é só o pessoal que não sabe assentar o piso e quer aprender. Até os profissionais da área que já estão trabalhando com assentamento de piso se interessam por quê? Porque sabem da nossa bagagem de conhecimento técnico. Então, para vocês terem uma ideia, no nosso curso vai ter módulo parte teórica, assentamento de revestimento, assentamento de piso, assentamentos especiais, mármore e granitos. Então, vai ter várias sessões. E a primeira sessão é justamente a sessão teórica, que é onde eu faço os vídeos explicando exatamente os porquês das coisas. Uma coisa que eu faço questão de explicar nesse curso, pessoal, é que não basta apenas saber fazer. Você tem que entender o porquê que aquilo tem que ser feito daquele jeito. Entendeu? Às vezes, por exemplo, essa semana surgiu um pequeno debate aí, pessoal, só para vocês terem uma ideia. Uma pessoa que viu um vídeo nosso, que tem um vídeo meu no canal, um vídeo antigo já, sobre junta seca. Posso assentar o orçamento com junta seca? E no vídeo eu explico, pessoal, que o recomendado é seguir o que a fábrica diz. Se a fábrica estipulou lá, junta de 1 milímetro, junta de 2 milímetros, a fábrica já testou isso lá na produção. Ela sabe que um produto, se for assentado fora desse teste que eles já efetuaram, não vai ficar satisfatório, até por questão de segurança. Mas a pessoa entrou, ah, não sei o quê, você está ensinando errado, porque aqui na minha casa a junta seca e ficou perfeito e tal. O que a pessoa não entende, pessoal, é que existem estudos por trás disso que diz o seguinte, a junta seca, ela até pode ser assentada, mas você não pode travar as duas pontas da parede. Você imagina, você cria um espaço com junta seca, então você encosta um piso no outro. Se você travar ele na parede, o que acontece? Ele sobe. Já é um risco sem travar na parede. Dependendo do ambiente que você está, já é um risco. Se você travar ele na parede, então se ele encostar o recorte na parede e não tiver folga para ele se movimentar, aí, meu amigo, você está pedindo para perder o serviço mesmo. Então a pessoa me contestou, ó, Franz, você está ensinando errado porque pode sim ser assentado. No vídeo eu não disse que não pode. Eu disse que não é recomendado. Então, no curso, a gente explica detalhadamente os porquês das coisas, pessoal. E é isso que mais me orgulho do meu curso. É explicar para vocês, eu não quero ensinar vocês a trabalhar. No curso, eu deixo isso bem claro, pessoal, eu não quero ensinar ninguém a trabalhar. Eu tenho grupos no WhatsApp de azulejistas do Brasil. Nós temos 23 mil azulejistas lá. Temos o grupo pedreiros do Brasil com 17 para 18 mil pedreiros cadastrados lá. Vocês acham que essas pessoas não sabem trabalhar? É óbvio que elas sabem. Mas muitos deles já estão lá na nossa lista no WhatsApp de pré-lançamento do curso. Por quê? Porque eles querem exatamente essa bagagem teórica. Apesar de eles já saberem a parte prática, eles querem entender como que a parte teórica soma seu princípio que eles já têm. Se você quiser também, pessoal, ver, fazer parte desse projeto, estar comigo nesse curso, na descrição desse vídeo aqui tem o link do WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp foi criado para os interessados em fazer o nosso curso. eles vão ser os primeiros a serem avisados quando o curso for lançado. O curso vai ser lançado em uma plataforma, num site, onde todas as minhas videoaulas vão ficar hospedadas. O curso vai ter um custo de 12 vezes de 57 reais. Você tem acesso a todo o conteúdo do curso durante um ano. E esse curso ainda está sendo gravado. Eu já tenho 25 videoaulas gravadas. E nós continuamos gravando ele. Então, estou lançando ele, pessoal, com metade do curso, mas também com a metade do valor. Então, olha só. Hoje eu tenho metade do curso pronto. O curso vão ser cerca de 45 a 50 videoaulas. Eu tenho 25 já no ar. E você vai pagar 12 de 57. Esse curso total vai custar 12 de 97. Então, se você comprar agora, quando o curso estiver pronto daqui dois ou três meses, você vai ter pago só metade do valor dele. É por isso que eu criei o grupo do WhatsApp. Esse grupo do WhatsApp são os que vão receber o desconto. Se você tem interesse em fazer o nosso curso e pagar só metade do valor, entra aqui na descrição, clica no link do WhatsApp e faça parte do meu grupo de espera do curso. Mais ou menos daqui uma semana, uma semana e meia, eu estou lançando. E os membros aqui do grupo do WhatsApp vão ser os privilegiados com esse mega desconto aí de 50% no curso. Com todo o meu conhecimento técnico, com todo o aprendizado de vida que eu tive. Tudo que eu posso passar para vocês, pessoal, com essa nobre arte que nós temos, nós vamos, então, fazer isso com muito carinho. Eu tenho um orgulho muito grande de estar fazendo esse projeto aí, porque isso já me ajudou, pessoal, porque isso mantém minha família há mais de 20 anos. Eu sou orgulhoso da profissão que eu tenho e quero que vocês, aí desse lado da tela, também se orgulhem dessa nobre profissão. Quem ainda não aprendeu, quem não sabe de sentar piso, vai aprender comigo na prática. Quem já sabe, mas vai querer conhecimento teórico, vai agregar isso ao que você já sabe, entra aí no grupo do WhatsApp, faz parte aí. Quando for lançado o curso, vocês vão ser dos primeiros a receberem o link para a compra do curso. Beleza, pessoal? Agradeço mais uma vez por vocês me ouvirem. Eu falo pra caramba, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos ver aqui a galera toda aqui. O pessoal já está soltando confete aqui para mim. José Milton, estou soltando confete aqui. Quem vai ganhar o curso? Quem vai ganhar? Daqui a pouquinho, olha, daqui a pouquinho o Léo me manda o link. O Leonardo, pessoal, vocês quiserem, o Leonardo, ele é o administrador da loja, tá? Inove Sua Obra, é o Leonardo. Lá no site que vocês abriram da Inove Sua Obra tem os valores, né, dos clips, das cunhas, etc. Só que para grandes, para grandes quantidades, pessoal, 3, 4, 5 mil clips, etc., o Leonardo é um negociador perito em desconto ali, pessoal. Se for comprar clips, cunhas, etc., em grande quantidade, é só entrar em contato por telefone ou por e-mail, no rodapé da Inove Sua Obra ali tem o e-mail também da loja, porque volumes de grandes proporções é uma negociação um pouco diferente do valor que está lá no site. Então, se você for comprar, na sua cidade aí, o pessoal está precisando, reúne 5, 6 dos legistas aí, compra um fardo fechado e racha no meio aí, galera. Conversa com o Léo lá, eu já falei, Léo, dá desconto para o pessoal que for o seguidor do meu canal e dos meus grupos aí. O Léo falou assim, ó, França, deixa comigo, joga para mim que eu mato no peito e pulou. Então, pessoal, vamos lá. É isso aí. Vamos lá, vamos ver quem está por aqui. Jonathan, Santos, Everton Lima, Jefferson, olha aí, todo mundo querendo ganhar, boa noite, alô, França, beleza? Rivaldo, Maicon, Bruno, Hélio, Prax, está aqui em Minas Gerais, Formiga, só esperando, beleza, estão aqui, todo mundo esperando chegar o WhatsApp do Léo. Léo, manda o WhatsApp logo, o Léo está na live aqui. Manda o WhatsApp para mim aí, pelo nome do ganhador, pelo amor de Deus, que o povo está impaciente aqui, Léo. Guilherme Silva, João Luiz, João Luiz, boa noite, pessoal, Jair, aí, pessoal tudo aí, vai indo, meu, alô, França, eu falo daqui de Olinda, Pernambuco, pessoal de Pernambuco, sejam bem-vindos mais uma vez. Pessoal, vou fazer o convite de novo, quem não é inscrito, se inscreve no canal, quem não deixou o like, dá o like lá, compartilhe nossos vídeos também nas suas redes sociais, pessoal. Tem muita informação legal aqui, e eu vou produzir muita coisa ainda, pessoal, tem muito conhecimento, 20 anos de conhecimento teórico e prático, tem muita coisa para ensinar para vocês, o curso é o conhecimento mais robusto, mais comporpado, lógico, para vocês terem uma ideia, eu tenho vídeo-aulas de 45 minutos, num único tema ali, 45 minutos falando para vocês ali, e resumindo toda uma informação de 20 anos ali, em 45 minutos, tem vídeo-aulas de 18 minutos, de 20, de 25, 40, 45 minutos, esse conhecimento não dá para ser passado, pessoal, em vídeos de 5 minutos, então aqui no canal, eu só dou aquelas dicas, aquelas sacadas, aquelas dicas curtas, para você aí estar se especializando, está fazendo aquele acabamentinho, mais filezinho e tal, para você entender como o negócio é feito mesmo, só no curso, pessoal, não tem como eu passar para vocês um conhecimento, muito aprofundado, numa videoaula de 5 minutos, então, para isso que eu criei o curso, pessoal, transferir conhecimento, pessoal, conhecimento é muito importante, e eu quero passar para vocês, porque foi através do assentamento de pisos e revestimentos, que eu criei toda a minha estrutura familiar, que eu sustento a minha família, que eu tenho minhas coisas, tenho meu canal, então eu quero devolver para o público, o que o público está me dando, pessoal, vocês estão me dando muita coisa legal, vocês estão me dando muito feedback bacana, então, em 5, 6 meses já estamos com 20 mil seguidores aí do nosso canal do YouTube, muita gente seguindo a gente nas redes sociais, Facebook, quando eu lancei os grupos, Pedreiros do Brasil e As Luícias do Brasil, o pessoal entrou mais sensamente mesmo, então eu quero devolver um pouco disso para vocês, pessoal, por meio de conhecimento, nesse treinamento que nós estamos fazendo, exclusivo, as técnicas do Azulejista no nosso curso, beleza? Manda um alô aí para a Olinda, Pernambuco, já mandamos, Télcio, Florianópolis, já manda um endereço aí para mim me inscrever, beleza, Télcio, um abraço, Florianópolis, Florianópolis, eu vou estar em Florianópolis, acho que em novembro, hein, galera, novembro, de repente nós trombos as leis, de Florianópolis lá, a gente arma um esquema ali, faz um churrasco, grava um vídeo para o canal, vou estar em Florianópolis, pessoal, a sede do curso é em Florianópolis, a empresa que administra tudo o suporte do curso online é de Florianópolis, eu sou do interior de São Paulo, a empresa que vai montar a estrutura online do curso é de Florianópolis, então eu vou visitar o escritório em Florianópolis, e provavelmente a gente vai organizar alguma coisa aí para a galera de Florianópolis também, fazer um vídeo, gravar com o pessoal, os azuístas de Florianópolis aí, beleza? Aí, Ponta Grossa, Paraná, Ali Dias, Maicon Machado, a galera toda aí, Alô Franz, manda um oi aí para nós, Minas Gerais, Minas Gerais, beleza? Pessoal aqui, pessoal de São José, Santa Catarina, Adenoaldo Oliveira, Reinaldo Duarte, Belo Horizonte, pessoal de BH também, pessoal, acho que eu passei muito correndo aqui, Fortaleza, tem muita gente aqui, tem muitos lugares diferentes, e é isso aí, galera, olha o Rafaelzinho, Rafael Madeira, ser azulejista hoje em dia, não é apenas ser mais uma construção, é ser um artista, pois a luta é grande, mas amamos o nosso trabalho, é isso aí, Rafael, Rafael é parceiraço nosso aqui, trabalha com a nossa equipe, que é o Rio Preto também, está alçando voos próprios agora, né, Rafael? Seja bem-vindo aí mais uma vez, e é isso aí, pessoal, ser azulejista, ser um artista da construção, bem disso, Rafael, esse curso, pessoal, eu falo muito disso, sabe? na construção civil, nós temos várias funções, né, na construção, mas, daquelas funções, assim, que o pessoal fala assim, nessa função, eu não posso errar na contratação, azulejista é uma delas, a outra é pintor, também, pessoal, errou na pintura, ai, que dor, e errou na contratação do profissional, pessoal, aí lascou, porque você imagina, uma obra, o pessoal, tem um sonho de ter a casa própria, né, de fazer um negócio assim, para a vida inteira, aí a pessoa vai lá e economiza o dinheiro dela, e batalha, aí ela compra o material, beleza, era tudo que eu queria, escolhi minha pastilha, escolhi meu porcelanato, escolhi meu revestimento, aquele revestimento de flor bonito, fazer aquela decoração, está na hora de chamar o profissional, agora, pessoal, é que é o problema, de repente, o profissional até saiba fazer, mas, é, às vezes, pessoal, falta um pouco de conhecimento na nossa área, conhecimento teórico das coisas, às vezes o profissional tem que fazer um trabalho de um jeito que não pode ser feito, ou sempre dá o mesmo problema, sempre dá o mesmo problema, e o azulejista acha que o problema é do material, sempre que, na verdade, o problema é do assentamento, às vezes ele não se atentou a uma situação em que, talvez, potencialmente, por falta de conhecimento na área, conhecimento técnico, teórico, ele está fazendo alguma coisa que não devia ser feita daquele jeito, e está vendo ali que os trabalhos não estão ficando bons, então, nesse curso de azulejista, do azulejista, nós passamos nosso conhecimento para vocês, pessoal, de uma forma, assim, muito, mas muito profunda, não só da parte prática, mas a parte teórica, é muito importante, tem muita gente que não sabe as diferenças ainda das argamassas, o porquê que um porcelain tem que ser assentado com argamassa C3, o pessoal ainda tem no assentado argamassa com porcelain, porcelain com argamassa C1, e acha que é a mesma coisa, recentemente chegou uma pergunta para mim, em França, o meu patrão falou para mim que, esse negócio de argamassa C1, C2 e C3, é balela da fábrica, só para vender argamassa mais cara, pessoal, não é, argamassa C3 tem componentes químicos, argamassa C1 praticamente não tem nenhum componente químico, é areia, cimento e mais alguma coisinha lá, a argamassa C3, pessoal, ela é carregada de produtos químicos, por quê? Porque o porcelainato, ele tem baixíssima absorção de umidade, então ela precisa ter uma carga de aditivo químico para colar o porcelainato, porque sai no grudo, faz o teste aí na sua obra, pega a argamassa C1, cola uma, corta uns pedacinhos de porcelainato assim, cola na C1 e cola na C3, vê depois, tenta arrancar, você vai ver que na C1 não precisa nem fazer força, na C3 ela vai estar bem estruturada, se for com a colagem melhor ainda, e assim por diante, e ainda existem argamassas mais pesadas, existe uma argamassa que se chama bicomponente, pessoal, sabe o impermeabilizante que vocês, tem aquele pó e aquele líquido, vocês misturam e impermeabilizam? Existe uma argamassa que se chama bicomponente, que também assim, tem uma carga mineral em pó, vem um líquido, você mistura e faz aquela, exatamente misturando a mesma proporção de líquido e pó, e aquela argamassa, pessoal, aquilo é um trem de doido, aquilo segura tudo, você acha que se eu não tivesse produto químico ali, você acha que ele conseguiria suportar grandes alturas, peso? Aquilo é uma coisa pesada, então pessoal, falta um pouco de conhecimento técnico das coisas, conhecimento teórico, e isso pessoal, estou fazendo de tudo para levar para vocês, aqui por causa do canal Os Legistas, eu recebo muitos e-mails de fabricantes de material, eu vou atrás de pesquisar as coisas, eu nunca lanço um vídeo aqui sem saber o que eu estou falando, pessoal, as pessoas me contestam aqui, França, mas eu faço desse jeito que dá certo, você falou que não dá, pessoal, eu nunca vou fazer um vídeo no meu canal, nunca vou dar uma dica para vocês, que eu não saiba a verdade, eu nunca vou falar da própria iniciativa, ah, eu acho que tem que ser feito assim, eu vou passar para vocês, nunca, eu corro atrás pessoal, eu vou pesquisar, eu mando e-mail para a fabricante, eu escrutino, antes de fazer um vídeo, eu corro atrás da informação para dar para vocês, então quando eu passo uma informação no meu canal, as informações que eu passo no meu curso, que eu passo no Instagram, que eu passo em todas as minhas redes sociais, são informações pesquisadas, são informações avalizadas pessoal, então, é por isso que eu estou fazendo esse curso, para incorporar na nossa área de azulejista, algo que ainda não tem, conhecimento técnico profundo dos materiais, dos insumos, das técnicas e das práticas, cada vez mais pessoal, nossa área está evoluindo, está vindo pisos cada vez maiores, composição mineral cada vez mais diferente, para vocês terem uma ideia, eu vou lançar um vídeo nessa semana, sobre um produto pessoal, porque tivemos um problema aqui, numa obra em preto, eram soleiras de uns 20 centímetros de largura, 25 centímetros de largura, por um metro e meio do esse, e essas soleiras, na verdade eram peitorio, peitorio de um sobrado, e como orientação da própria marmoraria, e também do arquiteto, nós sentamos com argamassa AC3, molhamos bem, como estava enquadradinho, bonitinho, molhamos bem, passamos a argamassa, na parte inferior circular da soleira, passamos nas costas da soleira também, e colamos a pedra, só que a pedra soltou, obviamente se a pedra soltou, a gente vai ter que colocar alguma coisa diferente, uma coisa mais forte, e fomos pesquisar, pessoal, a solução que a gente encontrou, vocês vão ver no vídeo que eu vou fazer essa semana, a argamassa por si só não deu conta, mesmo sendo uma argamassa resistente, AC3, era uma área que recebia muito sol, mas muito sol, assim, o sol o tempo todo, e aquela semana intercalava sol e chuva, sol e chuva, então essa mudança de temperatura, o granito que estava lá, aquele preto São Gabriel, pessoal, se você colocar, às três horas da tarde, se você pôr a mão naquele granito, você queima ou não, então o fato dele absorver a temperatura, a coloração e o tipo de material, absorveu a temperatura, choque térmico, chuva e sol, foi a argamassa AC3, não deu conta, então a gente teve que correr atrás de uma solução para o cliente, e essa solução eu vou trazer para você, num vídeo essa semana, pessoal, que é uma super dica, é uma dica que ninguém ensina, então nós temos que correr atrás das informações, é que eu vou trazer para vocês, beleza? Sem mais delongas, pessoal, sei que vocês estão desesperados aí para ver quem ganhou, vou conversar com o Léo aqui, Léo, manda mensagem para mim aí, quem foi o ganhador? Vamos ver aqui, pessoal, o Léo já mandou aqui para a gente, o ganhador escolhido, lembrando que, quem fez a escolha do ganhador, pessoal, foi o Leonardo, que é o administrador da loja, em nove sua obra, tá bom? Nós não tivemos, eu fiz questão de não saber quem é o ganhador, todo o esquema do sorteio foi feito pela loja, eu apenas fiz as lives, a divulgação do sorteio, e ele já mandou para mim quem foi o ganhador aqui, ele só mandou o nome e o e-mail, não mandou a cidade, Léo? Pô, não mandou a nem a cidade? Bom, será que o ganhador está aqui, galera? Está assistindo a live com a gente? Deixa eu passar pelos nomes aqui, deixa eu ver se o ganhador está por aqui, olha só, hein, deixa eu passar os nomes aqui rapidinho, olha, não estou vendo o ganhador aqui não, hein, cadê, deixa eu ver, vamos lá, hein, galera? Será que o ganhador está por aqui? Olha o Michael Lemos aí, olha, olha o Michael Lemos, boa noite, beleza? Aí, olha, JS Cerâmica Revestimentos, beleza, galera? Letícia, Tatiana e Silva, Denis Queiroz, aí, olha, Cremasco, Construção Civil, Tony de Oliveira, boa noite, Tony, beleza? O Tony está sempre aqui também, aí, olha, Ivaldo, é isso aí, pessoal, não vou dizer se o ganhador está aqui não, hein, eu, bom, não sei, não vou dizer se ele está aqui ou não está, hein, mas eu já tenho o nome do ganhador aqui na palma da minha mão aqui, olha, quem é o ganhador da, do kit, com, o kit 1000 da Inove Sua Obra e da Molding Plus, contendo 300 cunhas, 1000 clips da mililitragem que você preferir, um super alicate de pressão, também a haste para régua, batedor de argamassa, haste de bateria argamassa, e o suporte de régua foi, tchan 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 tchan, João Marques de Souza, e-mail marquesreformas arroba e arroba ponto com ponto br, João Marques de Souza, parabéns campeão, por você ser o ganhador, o ganhador foi escolhido pelo Léo da Inove Sua Obra, mandou para mim, acabou de mandar para mim o nome do ganhador aqui no meu WhatsApp, beleza? João Marques de Souza, o Leonardo da Inove Sua Obra vai entrar em contato com você, por você entrar lá na página de captura, deixar seus dados, ele vai entrar em contato com você por e-mail ou telefone, e vai acertar os detalhes aí para você receber o seu super kit, lembrando que você tem que receber o kit e fazer um vídeo você abrindo a caixa para provar para todo mundo que o negócio aqui no Azulejista é sério, seus parceiros são sérios, eles realmente cumprem aquilo que eles prometem, então façam um vídeo para a gente aí, recebendo o kit de produtos aí, manda aqui para a gente, que a gente pega e posta aí no nosso canal do Azulejista, beleza? Pessoal, agradeço mais uma vez por todos estarem comigo aqui, a live hoje vai ser um pouquinho mais curta, ainda tem muito trabalho para ser feito, beleza? E vamos lá. Lembrando, quem estiver interessado em fazer o nosso curso, entra aqui na descrição, tem o link do nosso WhatsApp para você poder fazer parte aí do grupo de espera do nosso curso. Como eu disse para você, vai ser um curso muito top, muita informação que não se encontra por aí, beleza? Agradecemos a todos aí, quem ainda não deu um like aí, dá um like para a gente, e agradecemos mais uma vez por todos estarem participando com a gente das nossas promoções, sempre que eu solicito que vocês participem, vocês estão sempre interessados em participar, meus parabéns a todos aí, pessoal, mês que vem, mais um parceiro aqui do canal Azulejista com uma super promoção exclusiva para os membros do nosso grupo, nosso WhatsApp, os membros do canal Azulejista, do site Azulejista, das redes sociais Azulejista, das Legistas do Brasil no Facebook, e do Pedeiros do Brasil também. Valeu? Pessoal, valeu mais uma vez, obrigado por participarem. Fui! Tchau!